Se liga nessa agração, na limpeza é sensação Cheiro irresistível, nas suas roupas é de arrasar Pra sujeira não tem vez, Venti V tá com você Dá um show de limpeza e perfume pra você lavar Na máquina, no tank ele comanda Rende mais e não tem pra ninguém Venti V é show Venti V é show Venti V dá um show de perfume e limpeza na sua casa Venti V é asa